Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e vamos falar desse Atlético e Palmeiras, o que esperar desse jogo, o que esperar dos treinadores, o que esperar desse confronto, que na minha opinião representa talvez o confronto mais difícil pro Abel Ferreira desde que ele chegou ao Brasil, no quesito técnico, porque nós enfrentamos times melhores que esse Atlético Paranaense, enfrentamos o River Plate do ótimo Marcelo Gagliardo, enfrentamos o Santos também de um bom trabalho do Cuca, enfrentamos o Atlético do Cuca também por duas vezes e o Flamengo do Renato Gaúcho, foram jogos muito difíceis, talvez dentro de campo em matéria de elencos, todos os elencos melhores que esse Atlético, mas eu acho que quando você pensa em treinador, nenhum desses outros treinadores que a gente já enfrentou são talvez tão conhecedores da Libertadores como é o Felipão, acho que o Gagliardo é um cara que se aproxima, mas o Felipão é embaçado, são três finais, dois títulos e muita história dentro dessa competição, então eu acho que é o treinador mais difícil que o Abel vai enfrentar nesse momento, até porque o Felipão é especialista em mata-mata, pra muitos é ultrapassado, pra muitos é um treinador que não faz mais bons trabalhos, mas eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, um técnico que chega no Atlético Paranaense lá atrás no Campeonato Brasileiro, consegue em algum momento flertar com o G4 e levar até uma semifinal de Libertadores e também umas quartas de final de Copa do Brasil, eu acho que esse cara merece atenção e respeito. Agora, pensando no jogo, vi muita gente dizendo que ia ser um jogo de retrancas, em que o Atlético não ia sair a deixar a bola com o Palmeiras, a exemplo do que foi o jogo aqui em São Paulo, mas eu sinceramente não acredito nesse cenário. O cenário que eu acredito é o seguinte, o Felipão sabe que dentro de um mata-mata a sua melhor probabilidade é jogar dentro de casa, e o Atlético Paranaense é muito forte dentro de casa, é um time que, apesar de ter um estilo de jogo direto, pouca posse de bola, é um time que pressiona sim os adversários, é um time que faz o seu mando de campo valer. Então, se eu puder arriscar alguma coisa, e aqui a gente está fazendo previsões, é uma análise que pode estar certa ou pode estar errada, só na hora do jogo a gente vai descobrir, eu acredito que o Atlético vai jogar para cima do Palmeiras, com o seu jogo direto mesmo, de enfiar o ataque dentro da nossa defesa, jogar muito com os pontas, diferente de quando o Felipão dirigiu o Palmeiras, onde essas jogadas diretas tinham como objetivo o Deverson, o Pablo não é um jogador que tem essa característica de brigar muito, então, essa bola longa do Atlético Paranaense, ela busca sempre os pontas, tanto o Coelho quanto o Canóbio, e são jogadores que vão levar essa bola para a linha de fundo para cruzar, o time do Felipão tem uma jogada, onde a jogada geralmente acontece num canto para terminar lá no outro, geralmente são cruzamentos com o destino do segundo pau, onde o ponta oposto entra nas costas do lateral, e esse é um grande ponto de atenção, porque nós temos o Marcos Rocha, que é especialista em tomar gols desse tipo, nas costas, por jogada aérea, essa é uma jogada que a gente tem que tomar cuidado, até porque o Palmeiras nos últimos dois jogos sofreu gols de bola parada, tanto contra o Flamengo, inclusive pela lateral do Marcos Rocha, como quanto o Fluminense, então é só uma jogada que a gente precisa estar ligado, porque não só com a bola rolando, os times do Felipão cruzam muito, mas também é especialista em bola parada, então o Palmeiras precisa estar atento a esse tipo de jogada, precisa saber, controlar bem, e outra coisa cara, é estar com esse contra-golpe, estar com esse momento quando tivermos a bola muito bem ensaiado, muito bem articulado, acredito que o Gabriel Menino hoje possa ser um auxílio ao Marcos Rocha jogando ali pela direita, inclusive acredito que o Rony deva cair pela ponta, por uma das pontas também, para ser um apoio principalmente ao Piqueires, o Rony nas últimas vezes que jogou de ponta jogou pela esquerda, então acredito que ele possa ser o cara que vai ajudar o Piqueires a dobrar pela esquerda, o Menino ajuda pela direita, o Dudu talvez, sem a bola fique mais solto para flutuar, e acredito que o Flaco Lopes entre numa das vagas, então acho que o nosso ataque vai ser formado por Dudu, Flaco e Rony, e o Palmeiras eu acho que vai fazer aquele jogo característico de quem está fora de casa, de esperar um pouco mais e de tentar usar a velocidade para jogar nas costas do Atlético, que é um time que a gente sabe, o Felipão tem uma lei de que todas as jogadas precisam terminar em finalização, justamente para não dar a bola para o adversário, para não tentar ser surpreendido, mas eu acho que esse Atlético em alguns momentos demonstra problemas de compactação, já vi alguns jogos em que tem muitos jogadores na frente e falta aquela proximidade entre meio e defesa na hora de recompor, não que isso seja um defeito gritante do time, mas eu já vi acontecer, e eu acho que é justamente ali que o Palmeiras pode se criar. Não resta dúvida de que vai ser um jogo difícil, eu já vejo canais aí da mídia, jornalistas colocando o Flamengo como campeão contra o Palmeiras, então já vi muitos flamenguistas também, eles voltaram para as lives, a exemplo do ano passado, enchendo o saco, falando um monte de groselha, falando que o Flamengo vai ser campeão, que esse ano não tem Andréas Pereira e tudo mais, e o cenário é mais ou menos esse, enquanto o lado de lá já comemora um eventual título em cima do Palmeiras, a gente vai no sapatinho e sabe que vai ter um jogo muito difícil contra o Atlético, vai ser uma semifinal duríssima de enfrentar o Felipão, e eu acredito que voltar de Curitiba com um empate hoje já seria um resultado bom, voltar com uma vitória seria fantástico, a derrota obviamente o pior cenário, mas de repente também voltar perdendo de 1x0, não acredito que seja algo tão absurdo assim. Agora, o Palmeiras tem time, até para vencer esse Atlético Paranaense, eu julgo que o nosso time é melhor, acho que o Atlético tem dois bons pontas, o Coelho é um jogador muito interessante, e o próprio Canóbio, falei dele aqui várias vezes, o Canóbio surgiu no Penharol, é um ótimo jogador uruguaio, bom de bola, gosto muito do futebol do Canóbio, acho que ele ainda vai evoluir muito, então são dois jogadores que eu gosto. O Pablo eu acho que é de estoa desse ataque, é o pior atacante, o pior jogador de frente do Atlético, acredito que ele deva sair jogando no lugar do Vitor Roque, mas o Vitor Roque é uma opção interessante para entrar no decorrer do jogo. E com a chegada do Fernandinho, o Atlético ganha em experiência, ganha em organização, mas tem o Teranza ainda como opção, que pode eventualmente entrar no time, não sei se sai jogando, mas com certeza entra no jogo. E acho que são os jogadores principais do Atlético, lembrando também que as laterais são boas, principalmente o Abner, eu acho que é um baita de um lateral, jogador jovem de muito potencial. Mas enfim, o cenário que eu trabalho é mais ou menos esse, com o Atlético tentando atacar sim, tentando fazer valer o seu mando de campo, porque o Felipão sabe que se não jogar hoje, se não tentar fazer o placar hoje, vai ser muito difícil que consiga fazer no Allianz Parque. É bem verdade que você vai lembrar que, ah, mas no Campeonato Brasileiro o Atlético nos venceu por 2x0. É verdade, mas o cenário do jogo foi um cenário completamente adverso para o Atlético, foram mais de 30 e tantas finalizações em que a gente não conseguiu acertar o pé. E eu não acredito que outro jogo desse possa acontecer em outra competição, como é a Libertadores, né? Mas enfim, eu quero saber muito a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço e cara... É hoje, chegou o dia.